Tá geral vendido, bota a mão pro orto que a ciça não é bandido Tá geral vendido, tá geral vendido Bota a mão pro orto que a ciça não é bandido Aquele jeito, aquele jeito Brisa ali, 3, 2, 1, vai, vai! Tanto pra matar, só que na verdade minha zima só veio pra alimentar Uma alma que já tá cansada, a sua zima é qual isso? Quando mando improvisada, eu já vi na sua retina Eu já vi no seu olho tudo que você faz e mando você ficar nervoso Então vamos fazer assim, essa é a orquestra de quem fica nervoso Quando bate com um poeta, eu sou poeta da rua até da madrugada Eu sou poeta que só manda zima improvisada Eu sou poeta que faz tudo na intercalada Eu sou poeta, você não é poeta, você é decorada É isso que eu tô fazendo, é como se fosse minha zima sempre aqui desenvolvendo É só momento, é só talento Sabe que eu tô vendo suas rimas que eu tô vendo É só desinteresse e paro Você é poeta, só que pra mim sua rima é só estética Vou te mostrar, você não entra na conversa Mano, na verdade, aqui é minha ira Você é um poeta que lê suas próprias escritas Porque dá pra perceber, cê não decora Cê falou que eu decoro na rima, você só fora Porque mano, cê sabe, na rima você cai fora Cê acha que é bom, na rima cê vai embora Ô antes, falou do nervosismo, pode vá E que eu tava cansado, mano, vou te falar Aqui é minha casa, eu encontrei o meu lugar Quando eu piso nesse solo, é momento de descansar E hoje eu me encontro, me encontro nesse tempo Parceiro, a rima pra mim foi feito o momento Você é um poeta, aqui você é babaca Como cê é poeta, nunca manda nas batalhas Barulho, bravo, bravo Por nós, hein, quem começou, quem acha assim A GMC foi superior nesse primeiro round Barulho e mão pra cima Diferentemente, Crazy Por vocês, Crazy, jurados, hein Peraí, peraí Pronto, pronto Jurados, hein, 3, 2, 1 Crazy no primeiro round Nada está perdido Quem terminou, volta E solta o som de Jay É isso aí Mão pra cima, mão pra cima Deixa mais de morrer, não Deixa mais de morrer, não Cê chamei dois MCs e vai rolar o banque em banque O que vocês querem ver? Sangue Vou pela cultura pra crescer Seja o bastante A fortela chora o quê? Sangue Cê não tá entendendo? É pra lá que vai Cansa ali, fica a cultura sofrendo Cansaço de ver os meus manos lá fora só morrendo Cê não tá entendendo? É o compromisso Cansado de ferrecer Tô cansado disso Eu tô cansado disso Eu tô morrendo disso Cê não tá entendendo? Disso eu sobrevivo Cansado de perder um movimento nítido Sério mesmo, me derrubado Eu tô cansado disso Hoje é como um coração Eu tô cansado disso Tô cansado de me mover E uma areia mover disso Cê não tá entendendo, parceiro Eu tô com o compromisso Mas agora, mano, só faço isso, mano Cê sabe, eu vou fazer isso de novo Eu tô cansado disso Aqui eu me orgulho Mano, cê sabe Minha rima tem a partura Eu tô cansado de tudo Mas não me canso da cultura Cê não cansa Agora cê falou que tá cansado Então vou te mostrar que cê tá no lugar errado Tá cansado? Como é que pode? Essa é nossa diferença Eu tô cansado Mas o cansaço que me move Então, eu vou sempre a frente Falou algumas coisas que vai soar um tanto diferente Cansado dos lá fora Agora é o momento Cê é tudo da boca pra fora Eu sou tudo do peito pra dentro Então, é sempre para poder te mostrar Cê falou que os mano lá fora Tá vindo até tirar Eles tão pra matar E os outros tá pra se esconder Se a gente tá aqui É pra mostrar onde eles podem ver Então, é isso que eu faço Esse é um movimento Se não fosse pra tá aqui Eu não estaria aqui dentro Eu não canso do movimento Talvez do que é justiçado Por isso que eu tô aqui todo dia fazendo improvisado Baneiro Baneiro Para a batalha O round de quem começou Quem acha que o Crazy foi superior nesse segundo round Barulho Irmãoura Cima Diferentemente Anti-EMC Vocês, um pouco mais anti Vamos que os girados Preparados Girados em 3 2 1 Terceiro Round Na casa Bota no equipe que tá aparecendo aqui. Nada, pô. Você não conhece? Se deixasse botar uns meus, né? Tem apelido de bom pé aqui, filho. Mão pra cima. Bate e volta agora. Se matem, é assim, ó. Vou puxar, vou puxar. Vai. Derruba o balão fortinha. Me ajuda o ambulante. O que vocês querem ver? Sangue. O amor pela cultura. Pra crescer seja o bastante. O que vocês querem ver? Sangue. Vou, vou, vou botar ele na raça. Caralho, danca. Vai pra caralho, eu vou, 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 cá. Fiz ali, três, 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 dois, dois, um. Vou, 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 vou. Vai pra caralho. Vou, buscando pra quem só vive cansado. Eu mostro que eu boto do lado. Quando você tá cansado. Eu mostro que faço quando é um improvisado. Gente que vive cansado. Acho que essa não é minha viagem. Gente que vive cansado. Vive na mágica. Então te mostro qual é a coragem. Eu cansei de ficar cansado. Cansei de ficar calado. Cansei de só ser ouvido. Mas nunca sei interpretado. Talvez você vai entender. O que eu falo do seu lado. É só pra parar no seu ouvido. É pra mudar do seu aprendizado. Uma discussão que foi no primeiro round. E você tá citando. Qual que foi? Cê veio rimar. Ou veio a batalha ficar decorando. Vou explicar uma coisa, caralho. Mas não entende, parceiro. Que esse é compromisso. Você repete e os áudios é sério. Tô cansado muito disso. Tá entendendo? Eu falei sobre isso. Sobre você nunca me responder. Sobre o que eu falo dentro da sua cara. Cê não consegue vir aqui debater. Antes não tá entendendo. Mano, na moral aqui você nunca se espante. Cê leva minha agressão. E é por isso que os ouvidos usam plantes. Eu não devolvi. Cê falou. Aqui é complexo. Não pra ver. Cê falou que não te repudivou. O que você fez. Nesses seus outros versos. Mano, essa é nossa diferença. E que quando eu tá rimando. Não consegue falar nada. Eu não fui decorada. Eu fico um ataque. Se você não é por dentro. É o que você não entendeu nada. Eu não entendi nada. Só que porém, mano. Cê tá entendendo. Aqui eu falei várias coisas. E você que não me ouviu. E depois você ainda citou outras coisas. Só que porém eu vou te explicar. Que é que eu mando sempre nesse vídeo. Você falou sobre o vamos disputar. Mas parece que é ser que não quer me ouvir. Eu quero te ouvir. Também entender. Cê é meu irmão. Só que também tem que entender uma coisa. Eu não posso ficar se estendendo minha mão. Só que eu tô pra te ajudar. Talvez também que tirar do seu lugar. Você não tá na zona de conforto. Depois que você veio com a te tentar batalhar. Nunca me estende a mão. E é isso outro no refrão. Eu tô entendendo que realmente. Pelo que tá falando. Nós não é irmão. Porque eu vou estar na pior. Tá entendendo o parceiro. Cê sabe que essa é a vitória. Você é da frente. Só que o diamante todo cara tá lá na sua glória. Não. Na verdade não. Só que essa lua esconduiu. Quando eu tava na pior. Você não tava. E quando eu tava na melhor. Você subiu. Então essa é a nossa experiência. Eu tô aqui porque é isso que vai se dar. E quando eu tiver na pior. Não é melhor. Cê sabe. Comigo cê pode contar. Na moral eu tenho que explicar. Uma ideia que eu dou pra tu. Sabe muito bem parceiro. Você é um irmão. Que é meu e é o disco. Só que você não tá me respeitando. Sabe muito bem. Eu falo pra tu. No ano que eu tava mais rapado. No ano. Cê tá ligado. Eu fiz um bom de rancor. Barulho pra batalha. Broda gente. Quem começou. Quem acha que antes foi superior nesse terceiro round. Barulho e mão pra cima. Diferentemente. Crazy. Vocês um pouco mais antes. Certo. Vamos para os girados. Girados em 3, 2, 1. Antes de próxima fase. Uma salva de bola. Um beijo. Um beijo. Um beijo.